Fala galera, eu sou o Matos Fercondini, acabo de voltar de Los Angeles do primeiro Festival de Cinema Brasileiro de Hollywood. Estou aqui no Rio de Janeiro, no meu apartamento, e queria convidar você, internauta, para acessar www.revistaset.com e conferir a minha reportagem. Espero que todos gostem, um grande beijo.